Boa noite pessoal, hoje estou aqui para mostrar um rádio PX180 Com um pouco de corrosão em cima Aqui também não funciona mais Mais um artigo para minha coleção Também está corrosido Esse aqui era utilizado em um barco pesqueiro na cidade de Balneário Barra do Sul Está meio feio aqui em cima De ferrugem Aqui os botões Botão de volume Aqui também um painel vermelho Um encaixe nos lados E é isso aí pessoal Espero que tenha gostado desse vídeo Quem quiser se inscrever no meu canal Se inscreva E deixe seus comentários E deixe seus comentários E deixe seus comentários E deixe seus comentários